Prazer, prazer de ver uma vez mais, hein? Pois é, tá a presença constrante agora no CQC, né? Ah, pois é, né? Eu acho que o CQC, além de ser visto, toda a população brasileira, especialmente os jovens, nos permite a possibilidade de uma interação, uma interatividade, as perguntas que vocês fazem só ser muito inteligentes, não sei se a gente consegue responder a altura, olha a altura, hein? Eu tô de salto hoje. É, é, ainda mais se o humorismo não se permite, né? Infelizmente, né? Porque eu tô sempre a seguir o problema. Aliás, a lei, você achou uma babaquice? Eu achei uma babaquice a lei. Sim, claro, claro. Onde está a famosa liberdade de imprensa? Toleram a imprensa, eles falam, né? Acho que é importante todos poderem falar o que querem e responder o que puderem, né? Pois é, então você falou que essas perguntas são inteligentes, são bacanas. Não sei se você vai gostar das de hoje, viu, Levin? Ah, mas eu tô sempre disposto a responder elas. Porque a gente tá falando, enfim, de campanha eleitoral, né? Já falei com o Serra, já falei com a Marina, já falei com o Plínio. Então, a gente quer saber aonde que os políticos conseguem dinheiro pra financiar as suas campanhas políticas. Você, por exemplo, você aceita doação de empresa, de, enfim, uma pessoa comum? De onde que veio o dinheiro pra sua campanha? Por enquanto, não arrecadei praticamente nada, né? Muito pouco, né? Essa primeira fase, espero que as pessoas possam, depois de ouvir as nossas propostas, participarem do debate político e participarem também colaborando com o Levin Fidelis, né? Agora, eu sei que os grandes aí estão relevando muito dinheiro dos bancos, né? E eu não quero dinheiro do banco, não é? O banco não é assim. Mas, Levin, lá no TSE, tá registrado que você pode gastar até 10 milhões de reais com a sua campanha. Como você não gastou nada aqui agora? Não, isso é um teto que pode ser atingido. Imagine só se agora eu começar a empolgar estando no CTC, estando no Jornal Nacional, aí as pessoas falam, ah, descobrimos o candidato. Dá pra investir nesse. Então, nós temos 45 dias pela frente e esse patamar pode ser atingido. Pode ter um selo, pode também. Porque o Plínio, por exemplo, né? O Plínio tá melhor que você nas pesquisas e ele vai gastar só 900 mil reais. Mas ele tem muito dinheiro, menino. Só o patrimônio dele, 1 milhão e 800 que ele tem de aplicações, né? E se diz que ele é um grande... Que ele é a favor da reforma agrária. Ele pode fazer a reforma agrária também com o dinheiro dele. Uh! Uh! 2 milhões de patrimônio, ele pode fazer a reforma agrária com o dinheirão desse. Só tem 150 mil. Mas vamos supor que você consiga aí os 10 milhões. Aí tá aparecendo no CTC, tá ficando calmozinho, dá um close nele, sorriso, Levi. E ele consegue... Vamos supor que você consiga os 10 milhões de reais. E o Plínio tá lá com os 900 mil e continua na sua frente. Não vai ficar feio pra quem te deu o dinheiro, Levi? Não fica a frente de jeito nenhum. Você sabe que as pesquisas são muito fáceis. Muitas vezes colocam com 0,3. Pode estar com 3, né? Porque as pesquisas colocam o quê? Eles não pesquisam quem vai votar ou quem não vai votar. Depois não pesquisa as abstenções, nem nulo em branco. Pra começar, se o CER estiver com 30, por exemplo, se sabemos que 30% nem vota, no fundo... Tá com 21, sobra 30. Será que eu tô com 0? E abaixo do 0, 30%? Não existe isso. Mas você foi bomzinho pro CER, ele tá com 8, 30. 8? Real? Ele tá com 8,8. Ele tá com 8% só o CER. Não, Marina, não. Mas esses 10 milhões dá até pra fazer uma boa enquete, não? Dá pra pagar pesquisa, inclusive, pra me colocar ali, assim, porque esse pessoal paga pesquisa, os sindicatos patronais, os sindicatos empregados, todos pagam pesquisa pra esse pessoal aparecer. Agora, a boa pesquisa é da U. É da U. Chegar na hora, galera. Lá no dia da votação, dia 3 de outubro. Então, fala aí, quem quiser te dar dinheiro? Quem quer ajudar a Olipi e Fidelis? Se uma empresa quiser te ajudar, não pode. Menos banqueiro. Menos banqueiro, todos podem, claro. Então, uma empresa pode? Uma empresa pode, pessoas físicas podem, não é? E a gente espera que, em contribuir na nossa campanha, cresça mais. Inclusive, quem sabe eu cresça de altura também. Acho que não, acho que já passou da idade. Não, tem igualzão, você é que é sempre... Se você me guarda, eu te gosto também, né? De repente, bota uma peruca, cresce no tupete, acho que é a sua única chance. Não, a chance mesmo é a seguinte, levando as minhas ideias de proposta, com a seriedade que eu levo, o povo não só acredita, como estimula. Veja o jovem que está me vendo agora. Quem propôs alguma coisa como o Banco da Juventude, para estimular quem tem uma profissão, atividade, que possa ser financiado pelo governo? Levi Fidelis. Levi, mas você falou de uma coisa que eu achei polêmica também. Você está querendo melhorar nas pesquisas. Eu melhorar nas pesquisas? Você não está querendo melhorar? A pesquisa vai constatar uma tal de radiografia do momento. Se no momento, recentemente, não estava tão bem, a partir de agora, especialmente estando hoje aqui no Sindicato de Engenharia, já ganhei no mínimo aqui mais de 4 mil votos. De repente, mexe com a pesquisa. Porque hoje você falou que seria bacana o Brasil ter uma bomba atômica, na contramonto que a maioria dos países democráticos vem falando. Você acha que isso vai conseguir votar? Nosso Enem, o nosso país precisa de ter o quê? O domínio completo da energia nuclear. Em cedo necessário, poderemos até tê-la. Agora, nós queremos trabalhar para que o país não precise de tê-la. Levi, você não tem medo de virar o candidato do aerotrem, do bigode, da bomba atômica? Não. Minhas propostas são fruto de um longo trabalho de equipe, onde nós queremos fazer com que as pessoas entendam de uma vez para todas que o Brasil tem que marchar para frente. E marchar para frente significa que temos tecnologia, como o aerotrem, mas temos acima de tudo educação, saúde para o povo, temos um salário compatível e acima de tudo oportunizar os jovens. Com isso, nós faremos um país para frente a partir de agora. Então, só para a gente terminar, Levi, você é a favor da campanha eleitoral financiada com dinheiro público ou não? Dinheiro público, jamais. Eu acho que nós deveríamos ter uma campanha livre para que as pessoas que queiram doar possam doar. Agora, essas grandes corporações não poderão dar os valores que dão. É muito dinheiro e essas pessoas vão, naturalmente, ter que dar retorno quando ganharem. As empresas, você está falando. Sim, as empresas, naturalmente. Então, eu acho que podem ser um misto. Ou seja, um pouco de dinheiro público com parâmetro de qualidade, qualificação. E a iniciativa privada das pessoas pode dar o que quiserem dentro de um parâmetro menor. Já mais com 10% da pessoa física e 1% de pessoa jurídica. É muito dinheiro. Um banco, por exemplo, como Itaú, Bradesco, pode chegar e dar conta para a Dilma, por certo. 3, 4, 5 milhões. É o bodoque quando o canhão. Se eu não quero dinheiro de banco, eu não vou me dar jamais. O bodoque é o canhão. O pode. Você me desculpa, mas não é da minha época. O que é um bodoque? O bodoque é do índio. Aqueles índios que ficam coitados lá na selva e não tem canhão. O canhão significa pala na agulha. Pala na agulha significa dinheiro, que todo mundo sabe. Você está sem pala na agulha ali? Ah, nesse momento. Mas daqui a pouquinho pode melhorar. Os engenheiros aqui prometeram essa mudança para mim, pelo menos votos. Me ouviram durante duas horas aqui seguidas. Cansaram-se de me ouvir. E espero que isso traduz exatamente num comprometimento com o candidato. Bevi, muito obrigada. Eu tenho só um presente que eu te dou. Pode ser um presente? É para jogar. Pode ser um desafio? Eu não vou poder te dar. Eu queria te dar, mas você quer que você está com a verba pequena também. Eu já vi o que é ali. Assim como você. Porque a gente ficou pensando, né? Você está querendo me molhar? A gente foi atrás de todos os candidatos, todos os ocupadíssimos. Para quem molhar, sim? Não vai molhar, não. Tem pouca cabeça, tem pouca cabeça. Não vai de molhar, não. É que é o seguinte. A gente sabe que você tem um tempo livre bem grande, né? Porque não está indo muito bem nas pesquisas. Estou trabalhando muito. Ao contrário, trabalho demais. Não tem tempo livre nenhum. Tem que estar com pouco. É, com pouco cabeça. Porque eu queria te propor aqui, já que você tem um tempo mais livre que os outros, jogar um aqua play comigo cedo. Você vai no desafio? Vamos ver quem ganha? Ah, mas eu sou muito fraquinho. É muito simples, Levi. É da sua época, não? Não estou lembrado disso aqui, não. Já joguei dados, já joguei... É o seguinte. Você aperta desse lado e eu aperto desse. E aí? E aí tem que ver quem faz gol em quem, no bom sentido. Mas não tem um povo aqui, não, né? Aquele povo lá da Alemanha, não? Não. E aquele povo me faz ganhar, hein? Não, eu vou começar. Vai, Levi. Cadê o polvinho? Isso, Levi. Vai, Levi. Cadê o polvinho? Não tem um polvo, não? Vamos, Levi. Quero ganhar com o polvo, Levi. Vamos lá. Tem que ganhar pelo menos no aqua play, Levi. Não, Maquinha. Olha o polvo, o polvo. Olha o polvo. Vai, 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 vai. Ganhei! Ah, peraí. Peraí, desculpa. Mas não tem problema. O Levi, nem no aqua play você está ganhando. Fica para a vossa oportunidade, tá vendo? O polvo não quis me ajudar. O polvo apostou em você. Quem sabe, ele perdeu no aqua play, quem sabe na presidência. Falei o polvo, não é o polvo. Ah, o polvo. O polvo está comigo, você viu? O polvo. O polvo. O polvo é seu. O polvo é meu. O polvo é meu, o polvo é seu. Um abraço para todos, hein? Muito obrigada. Levi, obrigada, viu? Um abraço. Obrigada. Tá vendo? Ela ficou com o polvo. Aquele que aposta. Eu fico com o polvo, né? O polvo é voto. Obrigada, Levi. Claro, parabéns. Obrigado a vocês. Estou sempre aí, hein? A ideia foi boa, hein? Chegou no chute, hein? Eu sei, hein? É sério. Tchau, Levi. Um abraço, hein?